Ah não, eu vou começar meu vídeo assim, calma aí editor, nem coloca essa parte, nem coloca editor Meu Deus do céu, o que? Pode colocar editor, meu Deus, meu Deus Por que? Eu não fiz nada Mano, então vamos, vai É muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito Acho que eu ganhei Pó vim, pó vim, vem, vem Achei fácil, acabou? Fala galera! Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft E o meu Deus, de hoje, como vocês podem ver, eu tô no Nether É, eu tô sendo atacado por bichos É um bagulho louco, ó, pensa comigo Eu tô perto da mais nova vila do Nether, fui atacado por pigmas E tô tomando um banho aqui É um bagulho, é um bagulho meio alterado, né? Eu sei, é um bagulho diferenciado Já enfrentamos pigling, acho que já que estamos no clima do Nether Vamos trabalhar com aqui hoje Mas vamos pra casa antes, calma aí Ué, o carro escapou, o carro tá voando Mas esse é o meu carro, é o carro do The Lash Oi, carro Tadinho do carro Sai! Meu Deus, hoje os mob quer porque quer me matar, né? Enfim, pro episódio de hoje Eu tava um pouco afim de dar uma populada à nossa vilinha do Nether Vamos começar a fazer os bagulhos lá Começar com o Village Irbão Se vocês gostarem, eu quero fazer mais casas Vocês têm que dar o apoio Então, ó, o like é muito importante Assiste o vídeo Deixa o gostei se vocês quiserem mais vídeos sobre esse projeto do Nether E se tiver muito gostei, eu faço vários vídeos sobre ele Porque eu tenho muitas ideias Mas depende do apoio de vocês também Então, uma coisa boa É que aqui na prisão do Doelete Que cada vez tem vários villagers aqui Eu percebi isso Tem vários villagers E o Doelete me deu permissão Pra quando eu quiser, eu bem entender Eu vim aqui e pegar um adeãozinho pra mim Então a parte boa é que a gente já tem onde pegar um villager O problema é levar pro Nether E não deixar ele morrer Mas é legal que a gente tem algumas coisas na nossa casa que podem ajudar Mas a gente poderia colocar um remédio nessas coisas pra reparar também, né? Enfim, vamos pra casa hoje Que nós temos coisa legal pra mostrar pra vocês Ó, logo chegando aqui em casa Nós temos um presente E não é nada mais, nada menos Que um bloco de nederita Ó, pelo jeito aqui, ó Desculpa Era pegadinha, cara O Apu me deu um presente de desculpas pela trollagem E pra ter certeza Nem precisava E o cara me deu um bloco de nederita Caraca Obrigado, Apu De verdade Ó, mas é o seguinte Eu não vou nem falar nada pra ele Eu quero que todo mundo vá lá no vídeo do Apu E comenta Obrigado, Pupu Assim, olha Eu chamo o Apu de Pupu Então todo mundo vai lá Escreve Obrigado, Pupu Nos comentários E vamos deixar o menino feliz Já que, caraca Ele deu uma nederita pra gente Mano, meu Deus Legal da parte dele Já que ele deu um presentão pra gente Eu já tenho utilidade pra ele Já que as vezes vão saber E eu quero fazer algumas coisas Eu fiquei feliz com o presente Eu quero dar um presente pra ele E pro Delete também Eu tô feliz Enfim, vamos aproveitar Que ele já deu um bloco de nederita pra gente Vamos transformar isso em barra E eu tenho uma utilidade Que eu já ia sem pegar nederita Hoje pra isso Mas vai me economizar um tempo Então, ó Pô, ajudou muito Bom, vou pegar uma barra de nederita aqui Vou vir aqui na bigorna E colocar o nome de Pedro Henrique Serafim Que ele é um membro nederito do canal Eu sei, é muito surreal Alguém virar membro nederito Cara, obrigado de verdade Ó, pra agradecer Eu coloquei uma barra de nederita Com o seu nome Vai ficar aqui no meu cofre Eu não vou usá-la pra nada Tá aqui guardadinha Eu e você Você e eu, mano Então é isso aí Muito obrigado de verdade Pelo membro nederito, mano É nóis Se mais alguém virar Tem mais barra aqui Mas eu acho difícil Alguém virar, sinceramente Enfim, continuando aqui Nossa, muita coisa legal hoje, né gente Enfim, ó Pra nós ter o nosso villager Nós vai precisar de algumas coisas Tem dois meios De eu transportar o villager Porém, como é pro neder Eu acho que vai ser Mais inteligente Se usar carrinho Então vamos fazer um caminho De trilho Que pega o villager daqui E leva pra lá E daí lá no neder A gente resolve as outras coisas E pra ser sincero Vai dar trabalho Eu acho que o villager pode morrer Mas vamos ver no que dá Olá Tá, gente É o seguinte Terminamos aqui O nosso negócio com os villagers E eu queria pegar Esses villagers vermelhos Porque eles tem mais corzinha De neder, né Tem mais tipo Ah, não é só do neder Enfim, deixa eu escolher Algum aqui Que seja perto Que não tenha troca ainda Esse não tem troca ainda Ah, como que eu vou fazer isso? Tá, deixa eu explicar pra vocês Deixa eu explicar pra vocês Eu fiz um esquema de trilho aqui E eu tenho que levar o villager pra lá E vai ser legal Só que eu tenho que colocar o villager aqui É, é isso Tá bem explicado já E não é que funcionou mesmo? Tá E como eu não tenho muito trilho Eu vou ter que ir empurrando aqui Na tristeza agora Vai, feio Aí, boa Bom, se tudo der certo Se eu empurrar ele agora Ele já vai lá pro neder Vai, 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 vai Villager, vai Nosso primeiro villager do neder Vamos Tá Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Caraca, parece que ele tinha que ir Do carrinho Tá, tá indo Ó, ó Como vai Primeiro villager do neder Tá indo Sussu Passando por toda a vila do deserto Ó Passando a casa do Delete toda Pegou a montanha-russa aqui Não consegui filmar Ó Daqui ele vai calminho Ele vem vindo Ele vem vindo, ó Ó como vai Hihihi Muito bom Funcionou Perfeitamente Tá, agora o negócio é o seguinte Eu tenho que tampar Tampar aqui E quebrar o carrinho dele Que daí se tudo der certo Ele já vai tá no neder Por favor, vá Não morra Tá, eu errei um pouco o bloco Não aconteceu nada Ih, foi Beleza, ele tá no neder Vamos pra lá Eu não pensei em como prender ele no neder No limite No limite Tá Vamos voltar agora Vamos pegar um montão de item Entre as coisas E vamos salvar esse Esse mocinho aqui, né Olá Monumento F Bom Pelo menos eles não estão mais bravos comigo Agora o rolê que vai ser complicado Vai ser com esse villager Eu tenho que conseguir levar ele em segurança Até aquela casa E pra ser sincero Eu não sei se os piglin Ou aqueles outros bichos Vai tentar matar ele Tá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui Aqui, 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 aqui É Ó, o primeiro caminho já tá feito Que é pra ele subir aqui Agora vamos arrastar trilho tudo retinho pra cá Vamos ver se ele chega E sempre que eu sentir uma necessidade Eu dou uma colocadinha de trilho elétrico Só pra pegar velocidade Que eu quero que demore o menos tempo possível isso Tá Ah, colocamos bastante trilho aqui Vamos puxando aqui Ah, eu vou desviar que eu não sei se ele vai pegar fogo Não quero que ele pegue fogo Pronto, ó Vamos tentar prender o nosso villager aqui Porque ele estando mais perto A gente tem mais controle sobre ele, ó Vai ser uma ideia boa Vai ser uma ideia boa Confia, 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 ó Mas vem aqui, suave Empurra ele Pronto, e ele vai ficar suave aqui Girando até acabar a velocidade E enquanto isso a gente vai pegando o trilho de volta Ou ele vai girar pra sempre Mas eu não sei Tá, ele vai girar pra sempre Aí, amigo, finalmente parou, né? Tá, vamos continuar aqui Nossa, eu vou fazer ele passar aqui dentro do limite Tá Aqui que é a área que eu tenho medo dos villagers apanhar Então deixa eu fazer aqui tudo certinho Pra ir rápido Eu quero ele aqui dentro dessa casa E depois a gente prende ele certinho Tá, aqui já tá iluminado o trilho E tá Por favor, villager Não morra Vamos Se não pegar fogo, tá suave Não pegou fogo Beleza E... Tá Beleza, 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 beleza Tampa aqui, tampa aqui Tá, funcionou também Vamos aqui no andar de cima E deixa eu tampar aqui por enquanto Eu vou ter que tirar essa árvore Pra ele não ter como descer É Tipo, eu não ligo dele ficar solto na vida Eu só não quero que ele morra por enquanto Então, por enquanto vai ser assim Vai ficando presinho Enfim, vamos tirar esse estrelho aqui Daí a gente faz as outras coisas Calma Oi, amigo Ó, ó, ó Já tá se sentindo em casa, né, feio? Aí sim Tá Bom, eu não sei qual desses blocos é a bancada dele Então acho melhor tirar todos Pegou? Beleza Tá Vamos pegar nossas madeiras Fazer gravetos E trocar com ele Boa E agora a gente pode colocar os outros blocos aqui Já que ele já tem uma profissão firmada Que ele não vai trocar de jeito nenhum Ih, sobrou um alto forno Tá Agora que a gente sabe que o nosso vídeo já é bom Deixa eu só evoluir ele uma vez Bom Vamos ver o que vai vir Foi Ó Tá bom Vem umas trocas, ok Agora eu quero testar uma coisa que Eu tô com medo de testar pra ser sincero Mas, bom Boa sorte Você vai precisar Eu ia esperar ficar de noite Mas eu lembrei que os bichos do deserto não precisam, né Que ótimo Tá Vem cá, amigo Vem cá Por favor Vem cá Sem pressa Sem pressa Vendo seu tempo Oi, tudo bom? Mas não é você que eu quero não É esse daqui Oi, vem cá Cadê? Foi, boa Vamo Aqui, amigo Vem cá Por aqui, senhor Vou lhe mostrar como funciona o nosso nether Primeiro aqui é a ala piglins Aqui é onde os piglins ficam bravos com a gente e nos atacam Só um segundinho Eita Mas aí o zumbi caiu sem nenhum motivo, né Pô Ah, maior trabalho Não quero, vamos pegar outro F Vamos esperar ficar de noite E aí a gente já pega um zumbi melhor Porque eu tô com preguiça Então, vamos de timelapse Então Bum, bum Timelapse Bom, e hoje eu não quero dizer os membros Eu quero saber pro Killer X Que é membro A1 Pro Fudelin Que é membro A3 Caraca Pra Amanda Pro João Que é membro A3 Pro Bruno Que é membro A1 Pro Airo Que é membro A4 Caraca E aí sim Pro Zenigame Pro Guedes Que é membro Ferro Muito obrigado Pro Keverton Pro WT Wzinho Que é membro A2 Pro 4K E 4K Ô nome completo Enfim Pra Karine E pra Letícia Que é membro A4 Muito obrigado Nossa, muita gente Que legal, né Obrigado, gente Também queremos salve Pro Rafael Play Pro Miguel Miguel Pro Andrei Que é membro A1 Pro Antony Que é membro A2 Pro Alexandre Moreira Pro canal MSGTH Sogle Que é membro A2 Pro Maicon Que é membro A1 Pro João Pro Rey Pro Daniel Que é membro A2 Pro Jimmy Que é membro A10 10 Meu Deus De 10 meses, mano Quase um ano Pro José E pro Ben10 Ó E se você quiser aparecer aqui É bem simples Clica no botão Seja membro E vira membro aí, pô É só descontos e falar Que ajuda muito o canal Vocês não tem noção Desculpa a falta de vídeo esse mês Tá complicado Mas em breve vai ter muito vídeo E novidades boas Podem ficar tranquilos Enfim Já na parte dos inscritos O que é meu salve Pro Rogério Que veio pelo Psyche Pro Nikon Que veio pelo Daniel Pro João Que veio pelo O Apu O Apuzito, né, mano Pra Bi Que veio pela Vi E pro A Romero Que veio pelo Rodrigo E pro Joaquim Que veio pela Que veio pela sua filha A Bolinha S2 Então, ó Muito bem-vindo ao canal aí, papai Enfim Muito obrigado a todo mundo Compartilhar o canal Pra algum amigo Se você quiser Se o canal me aparece aqui Manda o canal pra algum amigo E fala pra ele comentar Que veio por você, beleza? Pronto Tá de noite Vamos achar um zumbi fofo aqui Pegar Opa Vamos achar um zumbizinho Fofinho aqui Ó, um zumbi normal Você pega o item É tu, mano Não pegou, né É tu Procura esses zumbis Alô, zumbis Alô, zumbis Alô, zumbis Zumbi Alô, senhor zumbi Esse aqui tá com jeitão, hein Não? Opa, pegou, pegou Oh, meu Deus Mas quanto zumbi também, né Tem muito Vou embora Vou embora Não dá Vou embora Não quero É nada Vamos voltar E aí, ô zumbi do outfit Cola aí Quanto custa outfit? Bota 1,90 O resto é de graça Mira certeira Pau Venha, trouxa Vem, amigo Tem dois, tem dois Mano, por que foi? Não faz nem sentido Não faz nem sentido Vem Eu vou acabar matando outro zumbi Meu Deus Boa, vem Vem, vem, vem Agora vai Tem ninguém bravo comigo, né Tá Até agora tá de boa Até agora tá de boa Vem Eu tenho que pôr uma cama Pra esse villager poder dormir também, né Ele não tem cama Agora que eu não percebi Sai Melhor você entrar, amigo Valeu Agora é só ficar um pouquinho longe E torcer pro universo fazer a magia dele De guerra de zumbi e villager Vamos ver Não tô vendo nada Acho que funcionou já Foi, boa Pega item Eu queria muito que ele pegasse item Por causa que daí Ele não ia sumir Tá, ele não pega Tudo bem O que eu tenho que fazer agora É ser ultra rápido Pra conseguir uma massa dourada E a poção Tá, corre Pronto Poção sendo feita Tá, vamos matar um creeper Que nós vamos precisar de uma porva Porva, confere Au Funcionou, beleza Minha massa dourada está aqui Não Tá aqui Aqui, boa Tá E Foi, beleza Vamos pro nether Por favor, quem não tem nada de spawn Por favor, quem não tem nada de spawn Por favor, quem não tem nada de spawn Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Boa, estamos com os olhos aqui Como é que eu não posso morrer Acho que não morrer é uma parte importante da nossa missão de hoje Gente, eu tenho que conseguir colocar um dos zumbis no negócio aqui Qual que vai ser o premiado Ah, não funcionou Não funcionou Não funcionou Foi os dois Era pra ir um só Eu tenho que fazer um jeito de separar e ficar um único zumbi aqui Ou eu posso matar um deles também, né Ah, funcionou Tá Taca a poção Clica na maçã E agora o único que eu tenho que fazer mesmo é esperar ele virar aldeão Então Vamos ver se daqui acontecer, né Melhor Pronto O nosso bebezinho aqui se transformou E eu dei um tapa nele sem querer E agora está 27 Eu Eu curo o bicho e dou um tapa nele É o gênero É o gênero É um pássaro? É um avião? Não É um LGGJ Ah, meio que depois dessa burrice eu vou ter que dar uma voltinha Venha Agora Venha imediatamente Tu vai adiantar a villager hoje Na real, calma aí Ah, não tenho Eu tinha pensado em uma coisa, mas deixa eu ver Vem Oh, você é tonto? Tô aqui Vem, tchau Tá, enquanto isso vamos pegar mais uma porção e mais uma massa dourada Tá, vamos ver se agora vai Ah, tá Pronto Curamos o villager e... 26 ainda? Por que não tá ficando uma esmeralda? Eu acho que eu tenho que curar ele várias vezes Mas tudo bem Por enquanto vamos trabalhar isso daqui Porque eu quero evoluir esse villager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Será que ele já vai evoluir? Uh, ó, já tá evoluído, já tá evoluído Evoluiu Cadê? Não dá pra tomar isso aqui não? Evoluiu aqui mais uma vez e deu essas trocas Hum... Ainda não é o que eu quero Calma que vai ficar bom Vamos pegar um pouco mais de esmeralda e mais um zumbi dessa vez E eu acho que eu não vou matar o zumbi agora aí Vai dar bom Bota o fé que vai dar bom, villager Pode ficar tranquilo Fiz mais uma vez aqui o negócio do villager E abaixou pra 19 Eu acho que como eu bati nele Ele vai ficar revoltado comigo por um tempinho Então nós vamos ter um trabalhinho aqui pra baixar os preços Mas tá suave Cadê? Sai pra cá Vem pra cá Sai pra cá Deixa eu sair Deixa eu sair Obrigado Boa sorte Bom, aliás Eu fiz aqui item pra fazer mais 3 vezes a poção do villager na cura E no pior dos casos eu pego o herói da vila Mas eu acho que vai dar tudo certo agora Deixa eu fechar a porta Não vai querer então Deixa eu sair daqui E vamos resolver isso logo Calma aí Sábado E alho E maia Abre do villager Você tem que assistir Tô aqui, tô aqui Gostou do novo villager que lançou no Minecraft 1.16, do let Mano, Nanico Villager É o Nanico Villager Será que ele troca por meia esmeralda em vez de uma? Meia Ai meu Deus É o Nanico Villager Ah não, mano Ah não Eu tenho que arrumar uma cama pra ele dormir, né É um velho de dorme no nether? Não sei Dorme? Dorme, dorme, dorme Um velho de dorme no nether, galera Eis a questão Ou um dorme villager no nether Ou um villager se auto-explode no nether Nossa, imagina ele explode tudo, que horror Não, ele dorme, ele dorme Tá, se ele tiver com sono, ele vai dormir Ou não Mas eu tenho que torcer pra eu não clicar na cama Ah, ele dorme, ó Ele dorme A parte boa dele dormir É que dele fica feliz e pode trabalhar E se ele trabalha É bom também Por causa que depois quando ele vai negociar as trocas Acho que é isso Que assim funciona Ou não Bom, eu vou pra casa Vou dormir Vou esperar ele fazer troca E depois eu vejo se eu transformo ele Dá pra fazer isso mais duas vezes E daí a gente pode deixar uma troca melhor Pronto Já curei mais de seis vezes esse villager E ele tá com por 20 gravetos Eu acho que é porque eu dei um tapa nele Que na hora ele ainda não superou Mas eu tô com um plano Que é o seguinte Eu vou atrás de herói da vila Vou fazer mais uma cura nele E daí eu quero ver se ele fica tudo por um graveto Por uma esmeralda E esse é o primeiro villager da nossa vila Aliás Hum, vai ficar mais legal lá Coloquei aqui uma caminha pra ele Por enquanto é essa Mas eu acho que seria mais legal uma cama vermelha Comentem aí no vídeo E aliás Agora nosso villager já tá bom Já é 20 gravetos Que é tipo 4 madeiras Nem isso né Deixa eu ver aqui Ó 4 madeiras bruta Vai dar Dá 16 madeiras Você picota elas aqui Ah tá E já dá 32 Ó até menos então E esmeralda barata É o seguinte Deixem o like nesse vídeo Mostrem o apoio de vocês Comentem E falem qual que é os outros villagers Que vocês querem Que a gente pode continuar A nossa vila do nether Que na minha opinião É uma coisa bem legal de se fazer Pra ser sincero A gente pode quebrar aqui Fazer mais casa Fazer casa pra cá Trazer outros tipos de villager Outras experiências E quem sabe trazer O nosso villager sagrado Essa é uma ideia legal né Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Deixa o like Comenta alguma coisa É nóis Falou e Opa Faz o batlete Opa Nossa Suba até o ranhão Vocês viram gente